Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida em Saúde. Eu espero que você esteja pronto para as mudanças que podem ocorrer na sua vida. E é claro, mudanças para melhor. A gente está falando aqui durante toda essa semana sobre a saúde adventista. Você tem aprendido um pouquinho sobre o panorama, do que isso significa. E hoje a gente vai falar sobre o tripé muito importante da saúde. Saúde física, mental e espiritual também. E só assim a saúde pode ser completa. Nós também vamos apresentar mais uma partezinha da série Argilas. Hoje a gente vai falar sobre a argila roxa. Você vai aprender quais são as propriedades e por que essa argila pode ser tão útil no cuidado da nossa saúde. Também vamos continuar falando um pouquinho mais sobre saúde e um aspecto bastante diferenciado. A saúde da voz. Alimentos que ajudam e também que prejudicam a voz aqui no Vida em Saúde. Ah, também tem exercícios aqui no Vida em Saúde hoje. Exercícios para fortalecer a barriga. Você que acha que precisa dar uma fortalecida, isso pode influenciar até na sua coluna. Se você anda com dores, com problemas, precisa assistir a sessão de exercícios físicos para a região abdominal aqui no Vida em Saúde hoje também. Vamos conversar agora com o pastor Walter Tamandaré. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui no Vida em Saúde. O pastor Walter é capelão do Hospital Adventista de São Paulo. E hoje eu queria conversar um pouquinho, pastor, sobre a gente às vezes quando fala de saúde, a gente mesmo dentro de um hospital que é cristão, às vezes a gente tende a separar as coisas. E aqui no Vida em Saúde a gente trata muito assim da saúde completa, saúde física, mental e espiritual. Eu sei que muitos hospitais também têm o setor de capelania. Acho que na verdade quase todos têm esse setor de capelania, com o padre, com o reverendo, com o pastor. Mas eu queria saber assim, qual é o papel de um profissional da sua área dentro de um hospital? Dentro do Hospital Adventista, já tem sido uma prática nossa já há décadas, o papel do capelão no Hospital Adventista é dar primeiramente suporte espiritual ao paciente e ao seu familiar, ao seu acompanhante e daí por diante. E em seguida damos também assistência para o pessoal que trabalha no hospital. Que trabalha. Muitas vezes a gente vê um procedimento, eu sei pela minha experiência, eu já tive a oportunidade de me tratar no Hospital Adventista. Às vezes um profissional, um médico, um especialista que é altamente qualificado, quando a gente vê ele, antes de realizar qualquer procedimento, parar tudo, para convidar toda a equipe médica para fazer uma oração, é um procedimento que muitas vezes nos surpreende. Mesmo as pessoas que são religiosas ou que são cristãs. E eu fico pensando, imagina aquelas pessoas que não creem em Deus e que não acham que Deus, de repente, atue tão diretamente na nossa vida. Como que é a reação das pessoas quando você encontra com elas e quando você oferece um suporte nessa área? Muito interessante. A gente tem percebido que as pessoas, quando a gente oferece para elas esse amparo espiritual, a gente percebe que elas agarram, elas acolhem isso da melhor maneira possível, porque sabem que é um diferencial, é algo que vai fazer com que lhes ajude no enfrentamento da doença. As pessoas aceitam, então, uma ajuda e a equipe profissional, como é que tem sido esse... Porque nem todos que trabalham no hospital de dentista, por exemplo, são religiosos ou são adventistas. Essa equipe também recebe com bons olhos ou de bom grado essa ajuda? Então, falando primeiramente do paciente, a gente percebe que na hora que a gente oferece esse amparo espiritual para o paciente, eles aceitam de bom grado, até porque é um momento, uma oportunidade que eles estão tendo de demonstrarem a sua fé, eles aceitam isso, acolhem isso como sendo um momento em que vão receber uma proteção para o tratamento que vão fazer, além do conhecimento que eles sabem que o profissional que vai cuidar deles tem, então eles fazem aí uma ligação, digamos, vertical, esperando que o poder lhe venha e lhe ajude também a passar por aquele momento de dificuldade. No que diz respeito ao profissional, a gente tem percebido, e eu acho que o hospital adventista é o local para isso, a gente tem percebido que até mesmo o profissional que não faz parte do nosso contexto de fé, também acolhe de bom grado essa prática espiritual, até porque as pessoas estão percebendo hoje que não dá para viver sem a sua espiritualidade. Religião é uma coisa muito questionável, mas espiritualidade todos temos, sendo religiosos ou não, todos temos espiritualidade. E é interessante que no momento de dor, no momento de incerteza, porque quem está no hospital normalmente está fazendo algum tratamento, algum procedimento, e parece que a gente fica mais aberto, a gente fica mais assim, vulnerável à atuação de um ser superior, de Deus, a gente acredita no Criador, né? Eu queria saber, todo mundo que vai no hospital adventista, a maioria é religioso? Pacientes? Religioso, acho que religioso diríamos que sim. Adventista? A maioria é adventista? Ok, a maioria é religioso, porém, a maioria não é adventista. Nós recebemos pessoas dos mais diversos credos e confissões religiosas ali. Diríamos que do universo de pacientes que nós recebemos, apenas um terço, ou talvez um pouco menos que isto, seja adventista. Os outros dois terços são pessoas de outras religiões ou sem confissão religiosa nenhuma. Pastor, a gente tem inúmeras pesquisas hoje sendo realizadas no sentido de comprovar a eficácia da fé ou do exercício da fé no momento de restauração, no momento de restabelecimento da saúde. Eu quero saber, na prática, o que você tem visto? As pessoas que são mais abertas, elas realmente têm uma melhora no quadro saúde física ou você acha que acaba ficando a mesma coisa? Sem dúvida nenhuma. Acho que os médicos poderiam falar isso melhor do que eu, mas a gente tem percebido no dia a dia ali com o paciente, a gente tem percebido que aquele paciente que é mais aberto à questão de espiritualidade, eles têm melhor contato e cria melhor vínculo com a equipe que está cuidando deles. Eles demonstram isso, inclusive, para os seus familiares e é percebível, é muito fácil de se perceber que aquele paciente que tem esse vínculo espiritual se recupera de forma muito mais, eu diria, mais leve, mais positiva, menos sofrida. Entendido. Olha, nós temos aqui, durante toda essa semana, a gente está falando um pouquinho sobre a saúde espiritual, saúde espiritual não, mas sobre a saúde adventista, inclusive a gente já discutiu um pouquinho essa importância do relacionamento médico-paciente e a gente sabe que a saúde não vai ser completa se a questão espiritual, ela estiver em uma lacuna. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente, pastor Walter, que Deus abençoe, continue abençoando o seu trabalho lá e que você possa ser realmente um canal para muitas pessoas que entram em contato com você lá no Hospital Adventista. Muito grato. Vamos agora acompanhar aí, mais uma vez, a Jaqueline, farmacêutica, já esteve aqui no Vida e Saúde outras vezes, falando sobre os benefícios da argila roxa. Jaque, é com você. Olá, Teru. Hoje falaremos sobre a argila roxa. A argila roxa tem a propriedade rejuvenescedora da pele, ela é rica em silício, da qual a finalidade de rejuvenescer a pele. Ela contém magnésio, que vai dar consistência, ela vai atuar no colágeno da pele, conferindo resistência, firmeza. A argila roxa, ela tem essas características para a pele, tanto jovens quanto peles já mais maduras, já mais cansadas. Então, não tem assim uma idade específica para a aplicação dessas argilas. Então, pode passar sempre colocando uma proporção meio de argila, meio de água para uma colher de argila, então meia colher de água, formando uma pasta, praticamente assim, né, ó. Essa pasta mais consistente, você vai aplicando no rosto, com uma espátula ou com um pincel, tá? Sempre cuidando na região dos olhos, na região da boca. Aí você tem a ação que necessita. Você pode encontrar essas variedades de cores, de argilas, em casas de produtos naturais. E essas foram as novidades de hoje, as propriedades da argila roxa. E até amanhã, Teru. Certo, obrigada, Jaqueline, mais uma vez pela sua participação aqui. Eu espero que você aí de casa possa aproveitar os benefícios dessas argilas, especialmente a de hoje, a argila roxa. E agora a gente recebe aqui no Vida e Saúde, Poliana Calazans. Tudo bem, Poli? Tudo bom, Teru. A gente fala assim com familiaridade, porque a Poliana trabalha aqui na TV Novo Tempo, mas a profissão dela de formação é preparadora vocal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos que ajudam ou que prejudicam a voz. Poliana, você já esteve aqui no Vida e Saúde, já falou um pouquinho pra gente sobre a importância do cuidado da voz e as coisas que a gente deve evitar, as coisas que a gente deve procurar fazer pra melhorar a colocação da voz. Mas existem muitas conversas sobre o que realmente é bom e o que não é. Eu queria que você falasse pra gente primeiro daquilo que realmente a gente pode fazer uso sem moderação ou com moderação também. Bem, a alimentação é muito importante, né? Não só pro corpo. Se bem que a voz precisa do corpo todo pra ser emitida mais saudável, melhor. É, da outra vez que você esteve aqui, você falou, né? Que a voz, ela reflete até a nossa personalidade, o nosso estado de espírito. Tem pessoas que a gente liga, pessoas que a gente conhece muito bem, a gente liga e ouve a voz do outro lado falando alô, a gente já sabe se a pessoa não tá muito bem ou se ela tá feliz da vida. Às vezes a gente escuta e fala assim, tá tudo bem, né? Isso é uma coisa que... Então, e a alimentação é muito importante nessa parte. Por quê? Porque se você come alguma coisa que te dá azia, né? Você se sente mal... Que não digere bem. Que não digere bem. Possivelmente o estômago vai gritar, vamos dizer assim. Mas vai interferir na voz? Totalmente, porque quando você não tem uma boa digestão, a tendência é ele voltar até o famoso refluxo. O famoso refluxo. Tá, mas vamos falar um pouquinho então desses alimentos. Que alimentos são esses que de repente podem atrapalhar e de repente o nosso telespectador tá comendo ingenuamente? Fala aí alguns exemplos. Bem, alimentos muito codimentados. Pimenta. Pimenta. Outro... Pesado, né? E às vezes você come assim... Comida muito gordurosa. Comer muito à noite. Não só o que comer, mas o horário que come também. Não é bom você comer muita coisa, principalmente os alimentos mais pesados. E dormir, né? Que aquilo não vai fazer a digestão e a tendência é voltar. E o conteúdo que tem no nosso estômago, ele é muito irritante a faringe e a laringe. Dependendo do que eu consumir. Isso. Se for uma coisa muito forte, muito condimentada, isso então vai irritar até a faringe e laringe. Sim, porque a gente vai ter uma resposta no estômago que vai querer expelir aquilo. Olha só, então você precisa ficar ligado. E a gente tá falando aqui não só pra pessoas que cantam ou pessoas que fazem o uso da voz de uma maneira mais... Mas os profissionais mesmo, professores, palestrantes, todos eles precisam ficar atentos. Sim, pra todo mundo que utiliza a voz. Até pra gente que não utiliza, que quer falar bem, às vezes pra conversar melhor. Tá. Agora, existem também alimentos que ajudam a dar uma melhorada na garganta e também na emissão da voz. Não existem? Existem. Fala pra gente, que tipo de alimentos são esses? Nós temos a famosa maçã. Ah, maçã, então realmente é um alimento que não é só conversa. Não, não é. Ela realmente é muito boa. Porque ela tem uma só adstringente. Então, quando ela passa, ela tira todo aquele muco que é formado por esses alimentos que não é ideal. E quando ela limpa, ela faz a saliva. Que é importante falar sobre a saliva. Antes de concluir isso. Por quê? O que a gente necessita da saliva? Ela está fina porque ela serve pra irrigar as nossas pregas vocais. Olha só. Além de ajudar na digestão. Se eu tenho uma saliva mais grossa, tanto a minha digestão quanto a minha prega vocal, não vai trabalhar bem. Porque não vai ser bem irrigado. Isso. Porque a prega vocal, quando ela está com a saliva grossa, ela vai ter que fazer um esforço a mais pra isso. Hum, certo. Então, assim, a maçã vai ajudar a diminuir a espessura da saliva. E além da maçã, tem mais coisas, Juliana? Temos as frutas cítricas. Também ajuda na saliva. E eu tenho uma pergunta. A fruta cítrica a gente sabe que é bom também pra quem está com gripe, pra quem... Você até falou aqui da outra vez sobre a imunidade. Como é importante a imunidade estar bem pra que a gente possa emitir uma voz saudável também, né? Eu lembro de você até falar do açúcar, por exemplo, que é um vilão. Mas a gente tem alguns alimentos que quando a gente está querendo a imunidade, que a gente usa muito. São cítricos, também são gengibre, o que mais que tem? E própolis, por exemplo, tem gente que espirra na garganta. Isso tudo também ajuda na boa emissão da voz? Ajuda. Mas depende de como é usado. Ajuda mais, né? Ajuda mais. Mas. É porque, assim, o gengibre, ele realmente é bom, tanto pro sistema respiratório, que é o que a gente necessita pra emissão do som. E, assim, quando a gente anestesia, por exemplo, você está com dor de garganta, aí você come o gengibre, anestesiou. Tá. Aí você fala assim, agora eu posso falar normal, posso falar muito, vou cantar. Só que você vai fazer um esforço muito maior pra isso. Porque acabou perdendo a sensibilidade. Então eu posso fazer uso desse tipo de coisa, desses critais de gengibre, ou até tem gengibre, tem gengibre, como é que fala, seco, a gente compra em produtos naturais, casa de produtos naturais. Eu posso fazer, mas então não necessariamente quando eu vou utilizar a minha voz. Sim, quando você estiver em repouso. Tá. Legal, Poliana. Olha, quanta coisa a gente aprendeu aqui em pouquinho tempo, né? Quanta coisa a gente pode fazer que pode prejudicar a nossa voz. Então vamos evitar os alimentos. A gente nem falou muito dos estimulantes, né? Chocolate, que acabam também irritando. Leite, queijos, todos atrapalham, né? Mas o motivo então pra você deixar esses alimentos de lado e fazer uso abundante de frutas, verduras, a maçã, você que utiliza a sua voz aí, come uma maçã por dia, você vai se livrar de muitas visitas ao médico e também vai ajudar a ter a sua voz mais bem colocada, melhor emitida. Poliana, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós vamos agora pra um rápido intervalo. Na volta você vai conferir aqui exercícios pra região abdominal. Não perde não, em um minuto a gente volta.